Oi gente, meu nome é Camila Games E até que enfim, chegou o dia 7 Pra gente jogar o Toca Life Pets Aqui, gente Tem um parque, tem um lugar de pets Tem uma casa Tem, eu acho que é um mercado Eu acho que é um mercado de pets Então, bora pelo Onde tem um cachorrinho bem Aqui, ó Aqui, ó Ah, aqui é pra comer, gente Pra tirar pets juntos Aí eles sobem Os gatos aqui Tem lugar pra ele brincar Tem peixe O que é isso? Tem um negócio aqui, eu não sei o que é E tem Essas roxas Aqui Tem esse bicho aqui Que ele lambeu o olho Tem um monte de coisa aqui, gente Aqui tem uma aranha, gente Aqui, ó Aqui tem um calendário Aqui, então, aqui tem um lugar É... Ó, aqui é o aniversário de um cachorro Hoje, gente Parabéns pra você Para o cachorrinho Parabéns pra você E aí, para comer Dá pra convidá-los também, né? Ele ganhou uma bola Pim, pim, pim Pim, pim Uh, vamos comer, né? Vamos comer tudo Que esse bicho Pim E depois, vamos para os outros lugares Aqui, ó Tem, tem Isso aqui é pra minhoca? Ou é Ou é de minhoca? Aquele é a comida de minhoca? Ai, que achei bonitinho Como vai ser alguém que fala isso aqui Ou bebe Alguma coisa Ninguém fez nada com isso Então, bora para o próximo lugar Tá, então, o próximo lugar Ah, vamos Aqui Tomara que tenha cachorro Tomara que tenha os pets Ah, aqui é veterinário Como vai, Lupa? Veterinário? É, isso mesmo Assutei Aqui, gente Olha só Aqui tem Tem um Uma TV Que tá escrito Super Hero Em japonês aqui E aqui tem um Free Joe Games Aqui, ó Aí, o cachorrinho vai jogar Aqui Ele tá dormindo Peraí Eu te mando aqui Vai, joga aí E o cachorro tá jogando Vamos chamar os gatinhos Pra jogar Renga Isso, faz cocô aqui, gente O que que é isso? Ah, pra jogar fora Hum Uma sacolinha De chique Que flora Legal, gente Aqui Os cachorros Aqui Olha aqui, ó Tem até cabelo De verdade Tá com o bracinho Quebrado Esse aqui Tem peixe Aqui Tem uma Eu acho que uma joaninha Esse aqui, ó Tudo pra ele É, eu acho que uma joaninha Mesmo Aqui tem os remédios Você vai ficar melhor Espere Hum É que eu tenho Esse negócio Não é isso, não é isso Ah, achei Esse aqui mesmo Pronto Agora ele fica limpo Vai tomar dano Próximo Isso que temos aqui Tem que ter banheiro Tem uma minhoquinha Tem o cachorro Com os livros Mais gigantes Temos muitas coisas Aqui, ó Eita Vambora Para o Mercadinho Vamos ver Eu acho que Dá cachorro Deixa eu ver Eu vou começar aqui Olha, gente Tem umas casinhas Pra ele Aqui Eu coloco eles Aqui dentro Renga Tem peixe bravo Deixa ele aí Tô bravo Ah, tô bravo não Tô com medo dele Aqui Da trabrista Aqui Ó, tem dois Aqui, ó Ó Que legal Tem o batinho Tem gotinho Tem uma Tataruga Deixa ela Olha, tô vendo Esse cachorro Ele não consegue andar Só tem que tá feliz Então fica aqui Então Aqui Aqui as casas Ó, tem uma cobra Gente Eu vou deixar A casa dele aqui Então A casa dele aqui Do cachorrinho aqui Tem um sapinho Aqui Ó, tem três Tiki Um moncego Tiki Um moncego Ou é Uma bispreguiça Tiki Vou deixar ele aqui Com a cobrinha Então Olha Tem Tem um Tem uma Gawa É Como que fala Corrente Lago Lago Tem um lago Aqui Ó, tem um gato Aqui 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 Também Tem um cachorro Vou deixar A gatinha Assim Vou deixar Ele do outro lado Para ser assim Ó, aqui Tem a chave Do aqui Deixa eu ver Não, não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem A mulher Vai pegar a chave Ela também Vai pegar a chave Todo mundo Pega a chave Aqui A mulher Vai fazer Um exercício E aqui Tem Casa Professorinho Gente Tem uma galinha Ali Eu acho que a galinha Não pode voar E se ela pudesse Ela ia descer Ele voando Vai Que boitinho É galinha Fez até Bagu de galinha Ó, papá Olha Tem uma Meu Gente Sujou tudo E ainda Me olhou Com essa cara Vai tomar banho Todos vamos Tomar banho Ah não Todos estão Sujando E agora Vamos tomar banho Vamos tomar banho Toma banho Espera aí Deixa eu escrever Aqui que é difícil Isso Cabe o bolotinho Tadinha Todos os animais Isso É todo mundo Vai tomar banho Todo mundo Não quer entrar ali Até esponja Shampoo Aqui temos roupinhas Saladas Comidas de animais Muitas coisas Será que tem uma minhoca aqui? Não, não sei Então vou dar pra ele Não sei o que serve isso Vou deixar aqui Pra ver se é um bobo de fome Então vamos para o próximo lugar Gente Então falta o parque A casa Então eu vou para O parque Para o parque Chegamos aqui Espera aí Deixa eu começar aqui Olha aqui Olha aqui Ele faz Tote Faz Chim Tem um cabrito Tem um cabrito O que é isso? Vem Vem aqui Eu sei que vocês estão aí Tem um monte de coisa Aqui Bicho Não sei Gente Eu vi que tem uma passagem Secreta aqui Mas não sei Vou colocar o osso Aqui Em vez daquele Tote Chama um pouco de Tote Tá gente Aqui Alguém Fez Aqui Ah não Não era Ele vai ser Não Era Era o primeiro Primeiro Ah não Primeiro Eu vou deixar Ter esse aqui Porque ele é cachorro Ai não consigo Ele chega aqui Ele segura Pronto Prontinho Aqui eu acho Que ele escorre Faz essas coisas E aqui Temos uma máquina De dinheiro Aqui é onde Coloca a comida Do cachorro É de cachorro Que comida E de gato Tomei gato Ele faz sentido Vamos comer Carca godito Olha que legal Eu pensei que Esse valor Que era um animal Ia dar pra ele Pelo menos Eu gosto de merda Ele vai Ele vai Nadar O bloco de neve Sempre que eu faço Olha o peixe O bloco de neve Ele tá sorrindo Tá sorrindo Eu quero sorvete Toma sorvete Todo mundo Quer sorvete Da vida Olha Olha tem um Eu acho que o gato Comeu Que eu tava aqui Aqui Dessa árvore Olha o gato Coloca o bichinho Aqui Leve o seu lixo Leve o seu lixo Senão você vai ser próximo Vai ganhar multa Na verdade Vai ganhar multa De 300 bilhões De dias Então bora pro próximo Lugar aqui Olha que militinho Olha que o coelhinho Ah não Não era o coelhinho Toma banho Quem não gosta Vamos tomar banho Gatos Tem que aprender A tomar banho Ele lá Olha o que ele Não tomou banho Vai ter que tomar Prontinho Viu como foi fácil Vai Agora fica aí Hum Já tinha o mapa Toma aí Olha aqui em cima Gente Vai fogado Corre Ah tá correndo Pelo menos Será que ele bebe Esse daqui de verdade Não Não consegue Aqui ele sai por aqui Ele sai por aqui E vem aqui Aqui temos Embaixo da pia Aqui temos O cachorrinho Muito bonitinho Ai que bonitinho Gente Tem três camas aqui Vou deixar o cachorrinho Bonitinho aí E esse Ah não Esse homem tem que cuidar Dos animais E aqui temos Uma cachorrinha Tem uma Temos uma Mosca Acho que é uma mosca E temos Camaleão Camaleão E esse aqui Eu não sei O que é um dinossauro Não sei gente E aqui é onde Eles tomam banho Quando eles entram Quando eles entram Lama Tem que dar uma banho O que é isso Aqui em cima Acho que é só Tô ficar aí Olha aqui Parece o senhor O senhor caramujo Acho que era uma Coisa assim Do desenho da moranguinha Que tinha Desse chapéu Pra ela Pra ele E pra ela Comida mais com ele É Ela Ele Sei lá gente É o passarinho Ali Canto É a hora da comida Peraí Cadê a comida Abre aqui Peraí É a hora da comida É a mão comida É de gato Acho que você vai gostar Alô Não gostou Eu vou dar pro gato Come gato Você também não gosta Das comidas Todo mundo não gosta Então toma Uma batata Batata Quem quer tomate Quem quer tomate Você quer tomate Toma tomate 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 E para pro próximo lugar Tomate Come tudo Não Tataruga Devagar Tem que ir devagar Vamos Fazer Uma pesquisa E agora Aqui Fiz uma pesquisa Ok Depois Bora Acabou E gente Se você gostou Desse vídeo Conta Compartilha Comente E gente Vou dar um like Porque a gente Esperou muito Por esse dia De acesso E se você gostou Desse vídeo Gente Se você quer ver mais Escreva aí No comentário Quero ver mais Quero assistir mais E se você gostou